Olá tudo bem com vocês sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal eu sou Josias e você está no canal loucos das plantas e hoje o nosso vídeo está lindo maravilhoso sabe por quê porque eu quero te explicar o que a canela em pó vai fazer aí pela tuas plantas então preste atenção em toda dica em toda técnica que eu vou te passar sobre a canela em pó eu tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a adaptar a canela em pó em todas as suas plantas mas antes para você que tá chegando agora já esmaga no like compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível e para você que é novo caiu de paraquedas se inscreva aqui no canal então bora para o vídeo mas Josias para vocês aqui que serve canela em pó nas plantas é o seguinte a técnica que eu quero passar para você hoje da canela em pó nas suas plantas é para você que está iniciando no ramo da plantação está plantando no vaso ou está plantando no chão ou uma planta ornamental e está tendo problema com ataque de praga ou aqueles mosquitinhos que ficam voando aí pela sua planta e acaba deixando aí as folhas da sua planta toda enrugada ou até mesmo você que está com problema com lesma ou caracol ou até mesmo formiga ou está com problemas de fungo na terra hoje eu quero te ensinar a fazer uma calda de canela em pó para você nunca mais ter problema com essas pragas é o seguinte como que a gente vai preparar essa calda de canela em pó a gente vai separar aí 500 ml de água tá essa água ela tem que ser morna para você poder dissolver a canela em pó aí você vai misturar uma colher da canela em pó e você vai mexer bem porque a canela em pó ela é um pouco difícil para dissolver você vai mexer aí por aproximadamente uns 3 minutos mas o que tem a ver aí canela com as pragas é o seguinte em primeiro lugar a canela é um ótimo fungicida ele já vai acabar aí com todos os fungos aí das nossas plantas e principalmente os todos os fungos da terra tá bom e além dele combater aí qualquer tipo de praga ele também é eficaz contra formigas gafanhotos e lesmas e caracóis então se você está com problema aí de ataque de lagarta ele também ajuda a proteger e ainda vai repelir pronto agora que você mexeu aí por mais ou menos três minutos a gente agora vai pegar um outro recipiente e a gente vai coar justamente para não entupir o nosso borrifador então eu vou utilizar aqui um coador de café e a gente vai coar aí bonitinho aí a nossa canela para não cair nenhum tipo de resíduo aí para não entupir o nosso borrifador pronto agora que coamos a gente vai colocar aí no borrifador e eu vou te explicar direitinho como que você vai aplicar esse potente inseticida lembrando que como a água está morna você tem que esperar esfriar um pouco para começar a fazer aplicação então para começar a gente vai aplicar em toda a planta principalmente se ela estiver com pulgões ou coxonilhas além dela eliminar ela ainda vai repelir esse tipo de praga se você também tiver com ataque de formiga ela também vai repelir as formigas agora muito importante você deve aplicar também embaixo das folhas pois muitas pragas adoram para não ficar embaixo das folhas aí você me fala você não tem problema nas folhas o seu problema está na terra você está com fungo na terra então se você está com problema de nematóide mosquitinhos outra coisa bacana que você pode fazer é aplicar a canela diretamente na terra você aplica um pouco assim depois você cobre depois você joga água e você vai eliminar aí qualquer tipo de fungo aí que tiver na terra das suas plantas então desse jeito você consegue acabar com fungos e com formigas experimento que eu tenho certeza que a partir de hoje você que está com pouco dinheiro não vai precisar comprar inseticidas caros para combater as pragas das suas plantas te apresento aqui um inseticida potente e barato e serve para todas as plantas Josias loucos das plantas está aqui para te ajudar primeiramente compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas possível já esmaga no like e se você não é inscrito no canal se inscreva agora é o canal loucos das plantas sempre aqui para te ajudar com cuidado com as suas plantas e já me conta aí nos comentários de qual país que você está falando um abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau